Mataram Jesus O Filho de Deus Colocaram em uma cruz Como Ele sofreu Uma lança gravara em seu lado Uma coroa de espinhos se colocaram Como sofreu meu Jesus Mataram o Filho de Deus Amor tão lindo Amor tão puro De meu Jesus Sofreu na cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor Amor tão lindo Amor, amor, amor Amor, amor Sofreu o Filho de Deus Sofreu o Filho de Deus Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, amor, amor Como o cordeiro mudo, lá estava o meu Jesus Crucificaram em uma cruz o Filho, o Filho de Deus Uma lança gravar em seu lado Uma coroa de espinhos se colocaram Como sou teu, meu Jesus Mataram o Filho de Deus Amor tão lindo, amor tão puro De meu Jesus sofreu na cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor Amor, 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 amor De meu Jesus sofreu, sofreu na cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor Amor, amor, amor De meu Jesus sofreu, sofreu, Filho de Deus Para salvar a humanidade Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor De meu Jesus sofreu, sofreu na cruz E para salvar a humanidade Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Obrigado.